A Comissão de Finanças e Orçamento promoveu uma audiência pública por videoconferência para discutir o projeto do Executivo que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. A audiência pública foi conduzida pelo presidente da comissão, Heriberto Rafael. A audiência pública sobre o projeto de lei do Executivo nº 13 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021. O envio do projeto de lei das diretrizes orçamentárias cumpre o que determina o inciso 8º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município. A audiência cumpre o papel de discutir as diretrizes apresentadas pela Prefeitura do Recife. A reunião contou com a participação dos vereadores Michele Collis, Rinaldo Júnior e Amaro Cipriano Maguari, além do secretário de Planejamento e Gestão do Município, Jorge Vieira. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei bastante técnica. Ela dá o regramento de como construir a lei orçamentária anual. Ela dá as diretrizes, todas as diretrizes referentes ao orçamento. Quais são as regras de alteração do orçamento, o que é um crédito suplementar, o que é um crédito especial. Ela dá as regras do jogo. As orientações, a cada ano, as orientações gerais da LDO pouco mudam, porque elas seguem o que as regras de orçamento público determinam. Alguma mudança que há são apenas nos anexos, o anexo do cenário fiscal, dos riscos fiscais, que, obviamente, os números mudam, as projeções mudam a cada ano. Mas, no geral, a LDO é isso que eu falei. Ela dá as regras de elaboração da lei orçamentária anual e as regras de execução e alteração do orçamento ao longo do ano. Legenda por Sônia Ruberti